Música Fala galera, eu sou o DroidGamer, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E mano, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais sério, tanto que talvez eu nem coloquei uma música de fundo Vai ser uma edição bem seca mesmo, porque vamos se tratar de um assunto que é muito delicado, digamos assim Porque se trata de um rumor, tá galera? Inclusive se você chegou aqui agora, viu que é um rumor e não quiser continuar assistindo o vídeo Maravilha, pode fechar o vídeo, vida que segue e todo mundo vai pra casa feliz Só que se você ainda assim quiser ver o vídeo, fica aí numa boa que eu vou explicar pra vocês da possibilidade do Area F2 voltar Porque essa notícia surgiu nos últimos dias, tá? E eu vim trazer essa novidade pra vocês porque eu já gravava tanto vídeo, cara, em relação ao Area F2 Que eu me sinto na obrigação de falar das novidades em relação ao jogo, mesmo quando se trata de rumor, tá? E é um rumor que tem um certo embasamento, então vamos lá Antes de mais nada, deixa o like no vídeo e compartilha pra aquele seu amigo que ainda tem fé do Area F2 voltar Pra ver se realmente a gente vai presenciar isso acontecendo, tá? Mas vamos lá Galera, o Area F2 surgiu desde o ano passado com a ideia de ser o quê? Rainbow Six Mobile, tá? Não só a gente levava em consideração que a ideia do jogo principal era essa Como os desenvolvedores também usavam isso em consideração Tanto que os desenvolvedores, galera, eles fizeram parceria, digamos assim, com o Patife O Patife, que tem um canal aqui no YouTube, BR, que faz vídeos do Rainbow Six e tudo mais Aí você me pergunta, por que ele fez parceria com o Patife? Claro, porque o Patife faz vídeos do Rainbow Six Logo, se o Patife divulgar um jogo que se parece com o Rainbow Six Tem muita chance da galera que acompanha ele e que não tem um PC da hora pra rodar o Rainbow Six Vai querer rodar o Area F2 no celular Então até os próprios desenvolvedores levam em consideração Essa ideia do jogo se parecer com o Rainbow Six a ponto de ser chamado de cópia, tá? Então eu não entendo muito bem quando a galera chegava aqui nos comentários e falava Mas não, não fala que o jogo é cópia Porque os desenvolvedores não vão gostar, eles vão ser processados e ser aquilo Galera, os desenvolvedores nem estavam ligando pra isso, cara Mas vamos lá, o jogo foi cancelado Aparentemente a Ubisoft processou o jogo O jogo foi cancelado, sumiu da Google Play As redes sociais do jogo se estagnaram E até hoje nada foi falado depois Que eles falaram que o jogo seria cancelado por tempo indeterminado E agora do nada surgiu novidades que indicam que teremos o novo Area F2 Ou o retorno do Area F2 E como que isso aconteceu? Basicamente, ontem um youtuber por nome Aimou Ou Imou Cara, eu não sei exatamente o nome do canal Só sei que o nome vai estar aparecendo lá na tela E o link do vídeo desse cara estará aqui abaixo na descrição E eu acho que é verdade, tá? Eu acho que é verdade Porém, levem como rumor Porque não fui eu que entrei em contato com os desenvolvedores E obtive respostas Foi ele, tá? Ah galera, e quando eu falo pra vocês levarem como rumor Porque não fui eu que entrei em contato com os desenvolvedores E obtive resposta Eu não tô falando que pelo fato de não ter sido eu Que é mentira não, tá? Eu tô falando que pelo fato de não ter sido eu Eu não posso passar uma certeza pra vocês Então, pelo amor de Deus Não entendam mal, tá? Mas continua o vídeo aí Ele diz no vídeo que ele entrou em contato com os desenvolvedores E os desenvolvedores falaram que o Area F2 está voltando Com novas armas, novos agentes, novos mapas e mais Como eu falei logo no início Eu acho muito que ele tá falando a verdade, tá? Porque caso vocês não saibam Muitas pessoas que faziam vídeos pro YouTube Relacionados a jogos mobile Recebeu contato dos desenvolvedores Pra falar a respeito do Area F2 Aí os desenvolvedores mandavam case Pra gente distribuir pros inscritos Tanto que eu recebi case Porém, eu não entrei em contato com os desenvolvedores Eu entrei na verdade hoje, né? E eu não sei quando eles vão responder Ou se eles vão me responder Mesmo com eu tendo um contato mais próximo com eles Então eu vou esperar eles entrarem em contato Caso eles realmente entrem E se eu tiver alguma resposta Se eu tiver alguma novidade Eu vou trazer o vídeo pra vocês Seja uma novidade positiva Ou uma novidade negativa Tipo, eu tô falando hoje com vocês Que é um rumor E que pode ser sim uma verdade Mas se eu obter uma resposta dos desenvolvedores Pra mim mesmo, tá ligado? Eu trocando ideia com os desenvolvedores E eles falarem pra mim Que não é verdade Eu venho pra vocês e falam É mentira O Area F2 não vai voltar Tá? Então podem ficar tranquilos em relação a isso Porque eu já mandei um e-mail pra eles E só estou esperando Eles me responderem Mas, Rob Se eu tenho chance Do Area F2 voltar Cara, tem chance E a gente tem até exemplos E exemplos recentes Em relação a jogos mobile De jogos que sumiram Por medo de serem processados Ou por serem processados E voltaram com o novo nome E com o jogo completamente remodelado O último jogo que isso aconteceu Foi o FortiCraft Que ele surgiu em 2018 Se eu não me engano Com a ideia de seu Fortnite mobile Antes mesmo do Fortnite sair Só pra vocês terem ideia Ele surgiu com o nome FortiCraft A ideia do jogo era Cara, era a mesma ideia Era uma cópia descarada E era desenvolvida pela NetEase O nome do jogo era FortiCraft E era idêntico a Fortnite Você quebrava coisa de madeira Como árvores ou coisa do tipo E você conseguia fazer Construções de madeira E o mesmo acontecia Quando vocês pegavam Materiais de outros tipos Como ferro Pedra E tudo mais Só que O jogo aparentemente Foi processado pela Epic Games Ou ficou com medo De ser processado E ele sumiu do nada Depois de alguns meses Eu acho que 6 meses 7 meses Ele ressurgiu Com um novo nome Aí já não era mais FortiCraft Era Creative Destruction E voltou também Sendo desenvolvido Por uma outra empresa Ou supostamente Desenvolvido por outra empresa Porque aparentemente A empresa que hoje em dia É dona do Creative É uma subsidiária Da própria NetEase Então digamos que a NetEase Só retirou O nome NetEase Pra fugir De eventuais processos Mas A NetEase Continua sendo a dona Tanto que se você for No arquivo OBB Do Do Creative Vocês vão ver lá Que tem lá NetEase Tá ligado Então Não é novidade pra ninguém Pelo menos pra ninguém Que viu os arquivos OBB Então pode ser muito bem Que isso aconteça Agora com o Area F2 Ele mude o nome Mude completamente Os mapas Talvez o mapa Não exatamente Porque mapa É algo original Dos próprios desenvolvedores Agora A mecânica do jogo A mecânica O mapa A mecânica O menu É tudo muito parecido É muito parecido A ponto de não ter como defender Tá ligado Então Eu realmente acho Que eles vão mudar Caso volte E outra novidade Que pode ser Que surja É Que surja não Que sirva Como um embasamento Pra poder lidar Com isso Como uma verdade No caso O site dos desenvolvedores Que é A KUKAGAMES.COM Tá lá com as telas De Comensum Ou seja Em breve Então O que teremos em breve E isso tá na aba Do Area F2 Tá galera Porque só tem essa aba Tá lá KUKAGAMES.COM Barra Area F2 E tá lá escrito Comensum Ou seja Em breve Então O que eles querem dizer Com esse em breve Tá ligado É isso que meio que Deixa a gente com uma pulga Atrás da orelha E outra coisa Que por mais que seja Algo que eu possa Levar em consideração Mas ainda assim Não deixa de ser rumor Porque não são Os próprios desenvolvedores Confirmando Numa página Do VK.COM Que eu usava Como fonte Pra poder trazer Vazamentos de novidades Do Area F2 Eles falaram Que o Area F2 Está voltando Então Será que realmente Está voltando Porque até os vazadores Que descobriam Coisas do Area F2 Que só depois De muito tempo Surgiria Falaram que o Area F2 Está voltando Mas não falaram Que teremos de novidades Quando voltará Se o nome mudará Se terá novos mapas Ou algo do tipo Então Não sei galera Por isso que eu estou tratando Como um rumor Tá Mas é isso O que é que vocês acham Deixa suas opiniões Aqui nos comentários Tá Deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Mais uma vez eu falando É um rumor Então não levem Como verdade Tá É isso Deixa o like Até o próximo vídeo Valeu E aí